Música Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre paz, o antídoto de todos os conflitos para resolver eles, chama-se oração. Olha o que diz aqui em Filipenses 4, no versículo 6, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através do que? Da oração, orando, e com súplicas, e com ações de graça. E o que vai acontecer quando você ora, quando você suplica, quando você chega a Deus? A paz de Deus, que excede toda a tua compreensão, teu entendimento, que transcende qualquer tipo de entendimento, ela vai então guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Isso que acontece. Então, essa parte 7, aqui o versículo 7, é uma consequência dos 6, que os 6 falam, ora, suplica, vá a Deus. E a consequência de orar e a Deus e derramar diante dele e buscar ele, é essa consequência, paz. E a paz dele vai de uma maneira que você não entende, vai te guardar. Então, nós podemos entender algo, que somente quando nós temos paz com Deus, vamos ter paz interior. E depois que eu tenho paz com Deus, é que eu vou ter paz com o próximo. Agora, tem que entender que é com esforço. Eu tenho que ser o que então? Uma promovedora de paz. Me esforçar para ter paz com as pessoas. Não vai vir tão fácil. Porque às vezes a minha índole, meu jeito, a minha carne, é, meu temperamento. Então, nós temos que com esforço ser agentes de paz. Tem pessoas que são agentes de dissensão, de discórdia, de confusão. Onde elas chegam, tem confusão. Onde chegam, tem briga. Onde chegam, tem discussão. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero chegar no local e trazer paz para aquele local e para aquela situação. Isso é promover paz. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, nós vamos agora falar do nosso terceiro tema. Terceiro aspecto. Lembra? O primeiro aspecto é paz com Deus. Segundo, paz comigo. E agora, paz com os outros. E quando o apóstolo Paulo escreve essa palavra para os gálatas, para os crentes de galáxia, ele está escrevendo uma igreja complicada. Uma igreja um pouco, que estava tendo dificuldades nos seus relacionamentos. Uma igreja problemática. Então, quando ele escreve os frutos do Espírito, ele coloca paz. Com certeza, ele estava pensando no terceiro aspecto da paz, que é a paz um com o outro. Com certeza, Paulo estava pensando, esse povo aqui é um povo briguento. Então, eu tenho que falar para eles terem paz uns com os outros. Por quê? Olha o versículo 15 do capítulo 5. Porque esses frutos estão no versículo 22. Anterior, no versículo 15, Paulo fala com essas pessoas o seguinte. Olha, vocês se mordem uns aos outros. Vocês, olha aqui. Vocês que mordem e devoram uns aos outros, cuidado, para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Cuidado, vocês mordem e devoram com a língua. Com o seu proceder, com a sua maneira de ser, vocês devoram o outro. Cuidado, para vocês não destruírem o outro. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que essas atitudes, elas estão nascendo do quê? Da ira, da discórdia que tem um com o outro, da inveja um do outro, da ambição egoísta que cada um tem, da distensão, da facção. E existem outras passagens no Novo Testamento que falam da importância da paz. Não é só aqui em Gálatas que Paulo está falando, mas Paulo está falando com uma igreja que estava tendo dificuldade de relacionamento. E ele está falando, olha, vocês estão precisando de paz. O fruto do Espírito Santo em vossas vidas. Olha outras passagens que falam sobre paz. Mateus 5, 9. Bem-aventurado os pacificadores. Anota esse versículo. Anota aí. Mateus capítulo 5, versículo 19. Anota Romanos 12, 18, que fala, olha, se depender de vocês, faça tudo. O quanto depender de nós, faça tudo para que tenhamos paz. Para promover paz. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação. O que eu vou seguir? O que promove paz. Se alguém está fofocando, brigando, eu vou ficar longe, não vou seguir. Eu vou seguir aquilo que está trazendo equilíbrio, alegria, relacionamento restaurado. Colossenses 3, 15. Anota esses versículos. Em nome de Jesus. Se você quer promover paz e ter paz no teu lar, você tem que entender o que a Bíblia diz sobre paz. E se você quer entender, tem que ler. Então, anote esse versículo. Não é? Estamos aí falando sobre Mateus 5, 19. Romanos 14, 19. Romanos 12, 18. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual fostes chamados para um só corpo. Uma só corpo, né? Seja a paz. Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todo mundo. Com todos. Empenha-se. Tenha esforço. A palavra esforço, no grego, significa perseguir. Correr atrás. Todo o que você precisa fazer para ter paz, faça. Se tem que se humilhar, se humilhe. Se tem que engolir sapo, engula. Figurativamente, né? Humilhe-se para ter paz. Peça perdão para ter paz. Porque o perdão promove paz. Falta de perdão promove dissensão, confusão, mágoas, tristeza e sentimento que rouba a tua alegria. E o que rouba a tua alegria vai roubar a tua paz. Então, o que nós temos que fazer para promover paz? Correr atrás, perseguir, fazer a nossa parte. Se é necessário humilhar, vamos humilhar para ter paz. Os conflitos que roubam e destroem a nossa paz, devem ser encarados com graça e com coragem. Para nós mudarmos a situação. Tem pessoas que pensam o seguinte, Ah, eu vou ignorar, eu vou fugir desse problema. Fugir de problema não traz paz não, minha irmã. É resolver o problema que traz paz. E para resolver o problema, eu tenho que encarar ele com coragem. Coragem, graça, educação, bondade, cortesia, né? Ser cortês, ser amável. Para mim resolver o problema e não fugir dele. Olha que forte isso. Eu vou encarar com graça e coragem, para poder lidar com ele e resolver. Olha o que fala 2 Coríntios 12, versículo 12. Paulo diz, porque assim como o corpo tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é o corpo de Cristo. E quem que é o corpo de Cristo? Você e eu. E vou dizer algo para você hoje, minha irmã e meu irmão que me assistem. Teríamos muitos menos problemas na igreja, de relacionamento no corpo de Cristo, se cada um de nós estivéssemos cientes que nós somos, pertencemos um ao outro. Somos um só corpo, membros de um só corpo. Eu sou membro, você é membro de um só corpo, o corpo de Cristo. Paulo também fala essa mesma palavra que ele fala aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O mesmo pensamento, ele fala em Romanos, capítulo 12. Olha só que ele fala Romanos no capítulo 12, no versículo 5. Assim também nós, somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo e membros um do outro. Não somente membros do mesmo corpo, mas pertencemos uns aos outros. Então aquela pessoa que você tem dificuldade com ela, você não vai com a cara dela, chateado com ela, pense bem. Que você tem dificuldade de paz com ela, ela pertence a você e você pertence a ela. Olha que forte. Essa pessoa na igreja, aquela irmã não gosta dela, ela faz parte de você. E você faz parte dela porque vocês são um só corpo, são membros diferentes. Por exemplo, o nariz é um membro, a mão é outro membro, o ouvido, o olho, pescoço, perna, mas é um só corpo. Eu não sou um monte de corpo, eu sou um só corpo, mas nesse um corpo que eu tenho, eu tenho todos esses membros. Então a igreja é assim também. Nós somos um corpo de Cristo com muitos membros, mas um pertence ao outro. Então essa pessoa com que você não está se dando com ela, ela faz parte de você e você faz parte dela. Isso vai te ajudar a resolver um pouco essa facção que Deus não quer. Porque o que rouba com alegria, vai roubar a tua paz. E o que roubar a tua paz, com certeza, vai roubar a tua alegria. Palavra de Deus hoje aos nossos corações. Devemos admitir com sinceridade a Deus, quanto a falta de paz que existe, por causa de uma atitude nossa. E dizer para o Senhor, Senhor, o problema não é o meu irmão, o problema é eu. Eu já falei isso para Deus. Estou sendo honesta com você aqui hoje. Já falei, Senhor, o problema não é fulano, o problema está comigo. É minha insegurança, é minha inveja, é minha atitude errada, é minha falta de perdão, é minha mágoa. Então hoje você pode chegar a Deus e ser honesto, porque essa atitude tua de honestidade com Deus vai promover paz. Quando você fala, o problema é Jesus, não é com ele, é comigo mesmo. Eu tenho que mudar, eu tenho que promover paz, eu tenho que ter uma atitude diferente. Um dos grandes promovedores de paz chama-se perdão. E mesmo que aquele que fez o erro, que causou o problema, não tem problema quem fez ou quem não fez. O certo é quem vai promover paz. Pode ser que eu tenha sido ferida, eu tenha sido machucada, mas eu não vou trazer dissensão e piorar a situação. Eu vou ter a atitude de Deus na minha vida, que é esse fruto dEle em mim chamado paz. E eu vou promover paz. Por isso que a paz está falando, quanto depender de vós e se esforça para promover. Porque não vem de graça, não é uma coisa fácil. É com luta, é com perdão, é com se humilhar, é com correr atrás, que a gente vai promover paz. É com esforço. E aqui está dizendo para nós que o perdão é um esforço, mas ele restaura paz nos relacionamentos. Paz na tua casa. Vamos estudar então algumas passagens. Vou terminar aqui, nosso tempo já acabou. Mas olha só alguns pensamentos que vão te ajudar. Eu já falei sobre alguns. Filipenses 4, 6 e 7. Anota esse versículo. Romanos 12, versículo 5. 1 Coríntios 12, 12. Romanos 12, versículo 18. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquela pessoa que tem a mente em ti, que tem um propósito, um pensamento em ti. Está Isaías 26, 3. Isaías 48, versículo 18. Diz assim, Ah, como seria grande a nossa paz, se nós tivéssemos dado ouvidos aos teus mandamentos. Nós teríamos muita paz. Paz como um rio. Ah, se nós tivéssemos tido, ouvido a tua palavra, teríamos paz como um rio e a nossa justiça como as ondas do mar. Mas sabe por que a gente não tem paz? Porque a gente não obedeceu a Bíblia, a palavra de Deus. Então não podemos dizer que ter paz interior, paz com Deus, paz comigo e paz com o próximo, Depende muito também da minha paz com esta palavra. Ler ela, obedecer ela, reter ela, acatar ela, chorar com ela, chorar por ela, deixar ela me corrigir e mostrar que eu tenho que mudar minhas atitudes para eu ter paz com o próximo. O que a gente espera muitas vezes é que os outros mudem a atitude para ter paz. Mas eu não vou esperar a pessoa mudar. Eu vou ser o agente de mudança. Para que haja paz. Oh, que coisa tremenda. Deus está falando com você hoje, minha mãe. Você tem a chave da vitória na tua mão. Aqui na palavra. É só andar com Deus. Orar, buscá-lo. Porque isso, essa paz, é um fruto dEle que está nascendo em você, através do teu relacionamento com Ele. Pouco relacionamento com Deus, pouca paz. Pouca paz com Ele, pouca paz comigo mesma e pouca paz com o próximo. Muito obedecer Deus, andar com Ele, amar Ele, eu terei paz com Ele, comigo e com o próximo. E terminando aqui, vamos ter essa atitude aqui, lendo Filipenses 4, 6 e 7, Isaías 26, 3, Isaías 48, 18, 1 Pedro 5 e 7, Romanos 12, 18, que eu falei para você já, né? Olha, o que depender de você, tenha paz com o teu próximo. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lança medo, ansiedade, estresse, incerteza, porque esses são o roubador da tua paz. Muitas vezes a gente fala assim, olha, a gente fala aquela passagem, que fala assim, com súplicas eu vou orar, né? Eu vou buscar a Deus em oração, e o que Deus vai fazer? A paz dEle vai me guardar. Quando a gente ora com súplica, a gente pede, Senhor, solução, resposta de oração, o milagre. E o que Deus dá? Paz. Esse é o milagre que Ele dá. Ele vai te dar aquela resposta que você quer. Mas enquanto ela não chegar, Ele vai te dar paz. Essa é a resposta da oração. Se você lê aqui na sequência, com súplica, com oração, o que acontece? O que é a resposta que Ele te dá? E a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar você. A resposta dessa oração é paz. E é isso que Ele quer pra você hoje. Amém? Enquanto o teu milagre ainda não chega, Ele quer que você sinta a paz dEle, a alegria, o amor dEle, os frutos dEle, do teu relacionamento com Ele, na tua vida e na minha. A palavra do Senhor hoje. A gente vai rapidamente pro nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.